Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de giste gástrico. Giste é o tumor estromal gastrointestinal. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso e oral. Veja aqui o contraste oral no estômago. Estamos na fase portal. Temos aqui um cálculo dentro da vesícula biliar, um cálculo calcificado, uma coliditise. E aqui no estômago nós temos essa volumosa massa, esse tumor. Veja que ela nasceu na parede gástrica e cresceu tanto para dentro da luz quanto para fora da luz. Esse crescimento para fora da luz, esse crescimento extrínseco é muito típico do giste. Não é patognomônico. Existem outros tumores que também crescem assim. Mas o giste característicamente tem esse crescimento. Às vezes ele cresce só para fora. E o tumor tem aqui algumas calcificações, algumas áreas com pouco realce. É bem delimitado. É um aspecto lobulado. Então, bastante típico do giste. Aqui a reconstrução MPR coronal mostra claramente esse aspecto. Veja aqui o estômago e aqui a massa com crescimento exofítico aqui, para fora da luz do estômago. Essa massa, na verdade, ela nasce na camada muscular do estômago. Aqui a reconstrução MPR no plano sagital. Temos aqui o cálculo na vesícula biliar. E do outro lado, temos o estômago com o tumor, aí o giste. Veja que ele desloca e comprime o baço e as alças intestinais adjacentes. Então, uma imagem muito típica do giste. Entretanto, o diagnóstico é feito pela histopatologia. Não é feito pela imagem. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.